No caminho do Golgotha, lá foi Deus Sofrer por mim, sofrer por mim As pedras que pisou, jamais pisarei Mesmo sendo rei, fez isso por mim Decou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Cordeiro morto Desde a fundação do mundo Não importa se o amigo é errado ou não Ele tira você de lá e traz para um novo lugar A te fazer um homem Vai fazer um homem Vai fazer um homem Ele faz você Ele faz você Vou gravar o inglês Vai fazer um homem Vai faz você Ele faz você Decou-se a si mesmo Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Ao mundo veio como homem Reducendo Deus Reducendo Deus Poder o povo Ele é a fundação do mundo Não importa se o abismo é razão Ele é a fundação de lá E traz para outro lugar É de fazer o Vai pra gente ter Um homem Vai pra gente ter Um homem A imagem de Deus A imagem de Deus Hoje há um lugar em saúde Sou a imagem do meu Criador Ele é rei e hoje eu sou príncipe Faço parte deste reino de amor A imagem de Deus A imagem de Deus A imagem de Deus A imagem de Deus Ele faz o homem A imagem de Deus A imagem de Deus A imagem de Deus A imagem de Deus Amém. Amém. Imagem de Deus. Imagem de Deus. Imagem de Deus. Imagem de Deus 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 Glória a Deus! Glória a Deus!